Beleza galera, aqui é o Maurinho do canal Numismática e Preservação Ambiental Vamos lá para o vídeo, eu vou estar apresentando para vocês essa bela moeda aqui Mas antes, eu quero informar para os amigos que o canal atingiu a marca dos 300 inscritos Então como combinado aí, vai ter o sorteio hoje no final do vídeo aí Acompanha aí para ver se você vai ser um dos, vai ser o feliz ato contemplado com os prêmios Mas antes vamos saber um pouco mais a respeito dessa moeda aqui Essa é uma moeda de prata da série Brasileiros Ilustres 1 Ela foi cunhada do período de 1935 a 1938 É uma moeda de prata, do valor facial de 2000 réis Ela pesa 8 gramas, seu teor de prata é 0,500 E seu diâmetro são 26 milímetros Aqui nós estamos observando o anverso da moeda Sobre um fundo quadriculado, o busto do Marechal Luiz Alves Lima O Duque de Caxias, com seu chapéu armado Na orla esquerda, a inscrição Caxias Que foi um patrono do Exército Brasileiro Então aqui observamos o reverso da moeda No centro temos a espada, desembanhada Impala Separando o valor, dois mil réis Por cima, dois filetes Na orla inferior Brasil E data 1935 E a sigla do gravador WT Walter Toledo Essa moeda teve uma cunhagem de 2 milhões e 131 mil Unidades No ano de 1935 É uma moeda muito linda Como já falei da série Brasileiros Ilustres 1 Essa série teve outras moedas Mas o material delas foi de bronze e alumínio Somente essa da série que é de prata É isso aí galera Vamos lá para o nosso sorteio aí Vamos ver quem foi o Felizada aí Beleza? Então galera O canal atingiu a marca de 300 inscritos Como podemos observar aqui 306 inscritos Então conforme o combinado Vamos ter o sorteio agora Desta cédula De 100 cruzeiros E dessa moeda de Um real Comemorativa do 25 anos Plano real Da Beija-Flor Em estado de conservação Flor de Cunha Retirada diretamente do sachê Então como eu já falei há um tempo atrás O canal vai estar Premiando aí os inscritos É uma maneira da gente estar confraternizando Com nossos inscritos aí Então continue inscrevendo Continue participando de forma ativa Do canal aí Breve vai ter o sorteio A divulgação aí do sorteio Dos 400 inscritos As regras vão ser as mesmas Você deve ser inscrito no canal Para participar Assistir o vídeo Deixar o like E deixar o comentário Nos vídeos de divulgação Falando que você quer participar do sorteio O canal quer crescer Produzindo bons conteúdos Mas também quer estar confraternizando E de certa forma Premiando seus inscritos aí Vamos lá para o sorteio então galera É isso aí galera Vamos para o nosso sorteio Então aqui está o nome De todos aqueles Que Deixaram no comentário né Que queriam participar do sorteio Deixou o like E se inscreveram no canal Vou passar devagar aqui Para vocês observarem Então sorteio 300 inscritos Canal Maurinho Nunes Marte Preservação ambiental Então vamos lá Vamos saber quem foi O Felizard aí Um Dois Três E Foi Então O campeão foi Numismática Ari Lima Parabéns Parabéns amigo Você foi o Contemplado aí No sorteio Eu vou estar deixando Meu whatsapp Na descrição do vídeo aí Para você entrar em contato Comigo Eu quero agradecer De coração aí Ao amigo Ari Lima E a todos os inscritos Do canal Estou muito feliz Em ter atingido Essa marca Sem vocês Eu não ia ter conseguido Muito obrigado E continue participando De forma ativa Do canal aí Que em breve Eu vou estar divulgando Aí o O próximo sorteio De 400 inscritos Já estou preparando Os brindes aí Vamos lá pessoal Se inscreva no canal aí Que é a condição Fundamental Para participar Do sorteio aí Vai sair Na amigo Ari Parabéns aí E eu vou estar entrando Em contato com você Você vai estar recebendo Um brinde aí Na sua casa Sem Sem nenhum custo Tudo por conta Do canal Maurinho Numismático Preservação Ambiental Muito obrigado Um abraço aí A todos os inscritos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fiquem atentos Daqui a pouco Tem o próximo sorteio Valeu Fiquem com Deus